Olá, estamos começando um vídeo novo no canal. Nossa, já tava tipo desidratada. Já tinha me visto com os óculos novos, gente. Eu estava com muito problema de enxergar de perto. E agora parece que o mundo se abriu. Então assim, eu leio as coisas, né? Abre assim, aumenta uma coisa. Só que sabe o que eu senti? Embora eu esteja usando pouco até, que a hora que eu fico sem, parece que piorou ficar sem nada, sabe? Parece que fica pior do que tava. Hoje o vídeo vai ser pra falar sobre comprinhas. E na verdade, assim, as comprinhas a gente sempre faz quando eu ia viajar, mas como as viagens diminuíram, aquelas comprinhas gostosas de farmácia, de outlet e tal. Então eu vou mostrar, porque assim, eu tô super controlada esse ano. Tô muito controlada, tá? Eu praticamente não vinha mais fazendo compras. Só que esse mês de junho, não sei o que aconteceu. Tipo, não sei. Em julho agora eu vou fazer duas viagenzinhas curtinhas e acabou aparecendo umas promoções, acabaram acontecendo uns super descontões. Daí eu me empolguei um pouco e achei que valeria a pena gravar esse vídeo pra vocês. Pra gente dar uma distraída. Larga aquela coisa que tá te estressando. Aqui é um momento agora pra dar uma... Pra ver, assim, besteira mesmo. Pra ver besteira, ver coisa bonita. Pra dar risada e depois você volta a fazer as coisas do dia a dia de vocês, tá? Olha esse saco. Tem uma loja aqui em São Paulo chamada NK Store, tá? Essa NK é uma loja careré. Assim, as roupas são o caimento, o corte, o tecido. Assim, eu tenho roupas da NK de 15 anos, entendeu? Que estão perfeitas, tá? As roupas são lindas de ir lá, mas eu não vou lá quando não tem promoção, porque eu acho muito caro, tá? Então eu não vou, não quero ver, não vou comprar, então não vou. Só que aconteceu um bazar agora deles, tudo com 90%. Não toda loja, obviamente. Parte da loja com 90%. Então, por exemplo, a peça que custava mil reais, paguei cem reais. Valeu bastante a pena. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas eu vou começar com essas comprinhas aqui, tá? Como eu tô indo pra praia agora... Gente, antes de mostrar as comprinhas, por favor, quem não estiver inscrito aqui no canal, vai lá, se inscreve, toca o sininho, né? Deixa os comentários aqui. Às vezes eu demoro pra responder os comentários. Mas eu tô lendo tudo, gente, tá? E também me sigam lá no Instagram, por favor. Arroba Camila.Almeida. E eu sempre comento agora pra vocês que comentem lá no meu Instagram, assistam os meus stories, dêem like. Porque se vocês não interagirem nada lá comigo, o meu conteúdo não vai aparecer pra vocês. O Instagram não entrega, tá? Então, interajam lá comigo, que sempre o Instagram vai ficar entregando meus posts pra vocês. Então quem curte o meu conteúdo, eu recomendo fazer isso lá. Tá bom? Espero vocês lá e vice-versa. Deixa eu mostrar. Como eu tô indo pra praia agora, eu achei essa marca que tava com uma super promoção. Tava da Lefá. Eu nunca tinha comprado nada lá. Aí é umas peças que eu gostei e acabei comprando. Isso aqui é uma saída. Olhem só que coisa mais linda. Você dá esse nó aí no meio dela, tá vendo? Ela fica curtinha. Viram só? Muito fofa, né? Muito linda. E esse biquíni que eu achei... Bom, primeiro que eu amo tudo que é estampa de onça, leopardo. A figura delas. Eu amo tudo que é desse tom aqui. É um tom que eu acho que é muito a minha paleta. E olha que diferente, é um biquíni de um ombro só. Olha que chique que tá isso, ó. Essa estampa. Não tá muito chique isso, gente. Embaixo é do jeito que eu gosto também. Aí tava também na promoção. Aí eu acabei comprando este biquíni, essa saída. Aí eu comentei com vocês de um vídeo que passou aí sobre as bolsas de luxo. De segunda mão, que valia super a pena. Eu fiquei na dúvida e alguns de vocês, aliás muitos de vocês me viram outro dia usando e comentaram. Ai, você levou a bolsa. Gente, não resisti nessa Gucci. Porque ela está novinha. Olha aqui dentro, que coisa mais linda que ela está. Ó. Tem tudo. Da marca, a referência do couro. Ó, o espelhinho da Gucci. Tá até, ó. Ela tava novinha a bolsa. E acabou saindo 7 mil. Ó, tudo, gente. Acabou saindo 7 mil. Mas essa bolsa na loja, imagina, não vai custar menos de 12 mil reais. E ela tá novinha em folha. Ela vive até com a alça. Então eu uso com, sem a alça. Gostaram? Mas é muito tempo que eu não estava bolsa. Assim, bolsa. E acabou saindo muito bom o preço. Então, é mais uma coisa que não estava na minha previsão de gastos do mês. Mas, enfim, gente, faz alguém me comportando tanto nos outros meses, que eu nem vou ficar me chicoteando tanto também, não. Olha que lindo, ó. Comprei este casaco de uma marca chamada Anexia. Olha só que coisa mais linda, ó. Agora pro inverno. Olha que chique que tá isso. Não tá demais? Olha só. Tipo, com essa calça jeans, ó. Ele fica lindo, ó. E aqui embaixo, e também lá na Anexia, eu comprei essa blusa na branca e na preta com essa manga. Olha que coisa mais linda a manga. Tipo, um tafetá, assim. É o que faz a peça, né? Ó, com jeans. Olha que lindo, gente. Quem aguenta isso? A Olivia que fala pra mim, mamãe. Quem aguenta? Quem aguenta? Era uma figura. E na preta também, olhem só que fofura. Peças quando eu gosto muito, assim, aí eu compro de algumas cores. É que eu sou pequena, gente. Não é tudo que fica bom em mim, sabe? É difícil. Então, na hora que fica bom, eu acabo comprando. Agora, ó. Eu vou literalmente abrir comigo o saco, porque como era bazar, eles colocaram nessa sacola, sabe? Que era marcada. Porque, gente, ele tá com 90%. Eu vou falar pra vocês. Eu gastei nessa minha compra inteira. Dois mil reais. Olhem o que eu comprei. Vou começar por esse escândalo. Tudo quase. Eu vou ter que mexer. Coisa muito pequenininha, gente. Mas tudo bem. Olhem esse vestido. Ai, sou bom. Em couro. Não, é um couro divino. E tem esses detalhes aqui na cintura. Ó, ele é um midi. É um cinzinha. E aqui é chumbo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que subir essa cintura um pouquinho pra ele ficar mais demarcado um pouquinho mais aqui em cima. Senão fica muito embaixo e diminui o meu tamanho de perna. Consequentemente, ele me achata um pouco. Por isso até que eu gosto bastante das cinturas altas, né? As pessoas pedem aqui. Ai, Cami me dá dica pra alongar a silhueta. Gente, a cintura alta hoje em dia, tá vendo? Eu uso muito cintura alta. Cintura alta é o que tem de melhor, tá? Eu tenho pânico que eu tô vendo já algumas marcas desfilando aí com essas cinturas baixas. Me dá um certo pânico. Porque eu não gosto. Pra mim é muito ruim. Eu que tenho perna curta, sou baixinha. Ai, olha que peça mais maravilhosa, gente. Isso daqui é um vestidão. Aliás, acho que eu vou tentar ir hoje nessa costureira, viu? Ele vem com anágua. Olha o que eu falo, que a qualidade das roupas de lá são muito boas. Olhem só, anágua. Tá vendo o acabamento, ó? Que vai embaixo do vestido, tá vendo? Tipo todo esse bordadinho que tem. É um vestidão, assim. Que eu vou até ir lá pra ver minha viagem agora. Que vai ser na Bahia. E vem com um cinto também, ó. E olha só esse trabalho. Olha que vestido mais maravilhoso. Essa peça só que eu mostrei agora, custa mais de dois mil reais lá, tá? Só essa. Ah, eu tinha essa calça. E tinha a saia agora. E a calça, sempre quando eu uso, todo mundo comenta, fala. O pessoal ama. Tinha a saia agora, liquidando. Paguei, acho que é trezentos reais a saia. Era três mil, paguei trezentos. Que é um couro maravilhoso. Aí eu preciso apertar ela também, tá vendo? Quero deixar ela mais curtinha e tal. Porque pra mim é a saia. Ou ela é curta. Não é curta, curta. Ou ela é curta, tipo um palmo acima do joelho, assim. Ou ele é abaixo do joelho. Coisa no joelho. Quem é baixa, coisa no joelho, achata a gente, tá? Fica a dica. Esse aqui nesse tom meio animal print também. Essa saia medir também. Plissada. Muito fofa. Aqui também vou ter que apertar. Não sei como eu vou apertar a saia plissada. Mas enfim, depois a gente se vira. É um mero detalhe isso, né, gente? É um detalhe pequeno. Essa saia jeans muito fofa também, mini. Vou ter que dar uma apertadinha nela. E tem os botões, ó. A marca é essa daqui, ó. Enica. Esses botõezões assim, que eu acho bonito. E vou ter que fazer um pouquinho de barra e apertar também. Essa saia tá de duete, maravilhosa. Olhem só que linda. Vou ter que apertar também. Colocar com... Até, por exemplo, olha só. Essa blusa que eu tô agora. Olha que linda que ela fica. E ela é longa, tá vendo? Eu posso ir fechando até onde eu quiser aqui. E tem esse túnel com esse trabalho todo em estrelinha, ó. Então, gente, é uma peça. Assim, por que eu comprei também? Não são peças de moda. É couro, animal print, é jeans. São peças todas a temporada. Todas, todas. E para terminar, meu vestidinho midi também. Esse aqui ficou direitinho. Não vou nem levar, porque não precisa fazer nada nele, ó. Também muito lindo esse estampo. Eu adorei. Esse mostardinho, assim, é uma cor que fica muito bem em mim. Gente, acho que minhas compras foram essas no mês. E aqui, pra mim, foi muita coisa, tá? Eu sempre tenho muita roupa aqui entrando e saindo aqui de casa. Mas é muita coisa ligada... Muita roupa ligada ao meu trabalho, realmente. Mas, assim, deu chegar com sacola, assim, tipo... Comprei. Fazia muito tempo que eu não fazia isso, né? Mas foram promoções, que nem aqui que eu falei. Gente, olha só o tanto de peça. Eu sei que dois mil reais é muito dinheiro. Mas, pra ser tanto de peça com essa qualidade, acabou valendo a pena. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado das comprinhas do mês. E já tô pensando aqui em coisas muito legais para os próximos vídeos. Então, fiquem ligados por aqui. Um beijo grande. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.